Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, finalmente chegamos no dia 8 de novembro, quando nós celebramos a segunda-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Senhor, saudação a você e o convido para iniciarmos juntos esse nosso encontro com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos, então, ouvir o Evangelho de hoje, proclamado pela Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos, mas ainda aquele que produzir, que produz escândalos. Seria melhor para ele que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e a jogassem no mar, do que escandalizaram desses pequeninos. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Lucas, reúne aqui, sentenças de Jesus sobre o escândalo, a correção fraterna, o perdão e o poder da fé. São atitudes fundamentais para o discurso de Jesus. O escândalo é uma catequese pelo avesso, induzindo o outro ao caminho do mal. E o escândalo é maior quando atinge a criança, um ser indefeso e frágil, que pode ser corrompido para sempre. A comunidade cristã não é constituída por pessoas perfeitas. O pecado é uma realidade comum, que acontece em vários momentos da nossa vida, mas pode ser vencido pelo amor, o diálogo e o perdão. Crer, acreditar, significa colocar em Deus nossas certezas. Ele é Senhor até do impossível. Deus concede sua fé a todos, mas ela exige uma resposta de nossa parte. Fé é ver na penumbra o rosto de Deus. Ela tem a condição de transformar a nossa vida. Como bem ouvimos no texto do Evangelho, quando os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor vos respondeu. Se vós tivesses fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Uma fé, mesmo que pequena, pode produzir grandes feitos no nosso coração, na nossa vida, também no coração e na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu abraço o fraterno e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto